Que Deus abençoe grandemente esse dia que se inicia. Olha só, a oração do dia, a melhor coisa que nós podemos fazer é consagrar o nosso dia ao nosso Deus. Olha só, nós vamos falar hoje, meditar hoje, sobre os quatro passos para vencer a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que tem muitas preocupações? Olha o que diz Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não seja ansioso por nada, nem para receber o Espírito Santo. Apresente a sua petição, o seu pedido, a sua oração a Deus, seja pela oração, seja pela sua súplica, e aguarde, espere, creia sem cobrança de si mesmo e de Deus a resposta. Dado esses três passos, manifeste a sua fé. Imagine-se respondido. Dê graças a Deus, louve o seu nome e, enfim, mantenha-se em estado alegre de quem já recebeu aquele o seu pedido. Se você fizer a sua parte, o Senhor Jesus vai fazer a dele. Se não fizer agora, fará daqui a pouco. Se não fizer daqui a pouco, fará mais tarde. Se não fizer mais tarde ou hoje, fará amanhã. Se não fizer amanhã, falar depois de amanhã. Mantenha-se nesse ritmo de espera, confiante. Enquanto isso, ansiedade, preocupações, medos, vão desaparecer. Você não tem ideia do quão rápido os sonhos, os sonhos, os seus sonhos, vai se realizar. Siga esses passos, tenha a vida realizada. E pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vimos aqui os quatro passos, para que não seja ansioso, apresente a sua petição, aguarde, espere sem cobrança. É isso que devemos fazer. Vamos orar. Ó poderoso Deus, que neste momento, Senhor, neste dia, coisas grandes, extraordinárias, venham a acontecer. Para que o teu nome seja exaltado, glorificado, entre todas as nações. E que através das nossas vidas, da vida desses que estão participando conosco. Pai, que a nossa vida seja de exemplo, para outras pessoas vim te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso.